Oi gente, tudo bem? Vamos fazer esse delicioso bolo pudim. Vamos precisar apenas de... Para o pudim vamos precisar de 3 ovos. Misturamos. Colocamos 100 ml de leite, uma caixa de leite condensado e uma colher de café de essência de baunilha. Misturamos. Vamos precisar de uma xícara de 200 gramas de açúcar. Levamos para formar o nosso caramelo. Mexemos sempre e deixamos o fogo baixo para não queimar o açúcar. Esse é o ponto. Vamos espalhar por toda a forma. Para o bolo vamos precisar de 2 ovos. Após vamos precisar de uma coitinha de essência de baunilha. 100 ml de leite. 4 colheres de sopa de chocolate 32% amargo. Misturamos. E 3 colheres de sopa de açúcar. 2 xícaras de farinha de trigo. 1 pitada de sal. Misturamos. A gente vai primeiramente colocar o líquido do pudim. Passamos na peneira para retirar todo o restinho de ovos que fica. 1 colher de sopa de fermento químico para bolo. E misturamos e colocamos junto do nosso pudim. Vamos levar no forno pré-aquecido 200 grau em banho-maria. 35 minutos. Vocês põem o palito, saem limpinho. Esse é o ponto. Simplesmente isso, gente. O resultado é esse. Incrível. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Que delícia.